Olá, Página Sonora é o podcast de literatura catarinense da Rede de Bibliotecas do Sesc Santa Catarina. Eu sou Camila, do Sesc Araranguá, e hoje vou ler dois poemas do livro Cadernos da Noite, de Alcides Bus, lançado em 2010 pela editora Caminho de Dentro. Coletivo Urbano, no ônibus vou ao meu destino, urbano passageiro. Comigo vão os outros, tantos outros. Dividimos o não ser. Nas bolsas e embrulhos, levamos nossas horas de trabalho e fragmentos do mundo e esperanças. Há paisagens indiferentes, se deixa onde está, mas nós nos vamos ao encontro dos lugares em que podemos ser, o pouco que nos cabe ser. Há cheiros, há ruídos, e o frio dos ferros, e há as cores gastas pelo uso. Tudo isso, porém, bem pouco importa. Ninguém ouve, ninguém vê, ninguém sente. Urbano vou ao meu destino, e cada um vai ao seu. No fundo, um só, destino e desatino. Carrego comigo um sentimento triste. Estou só, e creio que estão todos sós e tristes. O trajeto do ônibus é o mesmo de ontem, de sempre. Um jeito de resistir. As coisas do mundo são poucas, são poucas. Se nada de novo há, um corvo já vem. Se a poça da alma. Repetir é morrer. No entanto, não podemos passar um mísero instante sem a bagagem do corpo. Repetir, repetir. Há esta fome e este rosto, os mesmos de sempre. E esses livros e discos que há tanto guardamos. Diários trajetos conduzem ao cas da mesmice. Mas lá dentro de nós, mantemos com armas intactas, um jeito de não morrer. Se preciso, fazemos. Outros, os outros, que nunca sabemos. Alcides Buss reside em Florianópolis, onde atua como escritor, professor e editor. Seu primeiro livro surgiu em 1970, com o título de Ciclo Quadrado. Depois dele, publicou mais 25 títulos, dos quais dois são infantis e muito lidos pelo Brasil afora. A poesia do ABC e Pomar de Palavras. Na editora da UFSC, da qual foi diretor por 17 anos, manteve a coleção Ipsis Literários, que lançou dezenas de novos escritores. Também na UFSC, criou oficinas de criação literária de conto, crônicas e poesia. Ordena o Ciclo de Leitura de Florianópolis, entre os inúmeros prêmios que já recebeu. Destacam-se o da Associação Paulista de Críticos de Arte, pelo livro A Poesia do ABC, o Demérito Cultural Cruz e Souza do Governo do Estado de Santa Catarina e o prêmio Fernando Pessoa, da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, pelo livro Janela para o Mar. Seu livro mais recente é Em Nome da Poesia, uma prosa literária publicada pelo Caminho de Dentro, edições. Esse foi mais um episódio do Página Sonora, um projeto da Rede de Bibliotecas do Sesc Santa Catarina. Assine e acompanhe novos episódios deste podcast e conheça outros autores que compõem a nossa cena literária.